Hoje é um dia de chuva em Colatina, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Um dia de chuva, fina, fria e pouco movimento nas ruas. Pouco movimento. Não só por causa da chuva, mas por causa do isolamento social também. Nesse horário, tem umas lojas que abrem, outras que não abrem, já nem sei mais. Vitória também tem um negócio de dia ímpar, dia baixo. Eu não entendo nada disso. Aliás, eu confundo muito. Eu não creio que isso vai resolver muita coisa. Se já disseram desde o início, 70% ou 80% das pessoas vão se infectar e não tem problema algum. Então, não sei pra quê. Fechamento de lojas. Ah, é, já sei. Por causa do sistema público de saúde não comportar. É só por isso. Não é pra pessoa deixar de se infectar, não. É pro sistema público não sobrecarregar. Salom, a paz de Cristo Jesus. Pra você do blog repórter paulomaciel. Ponto blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio. E canal no YouTube paulomaciel. Choveu hoje, olha. Um pouco de lama no campo. Um pouco de lama, olha aí. É da chuva da madrugada de hoje. Por volta de 3, 4 horas da manhã. Se tem uma chuva da nave, então. Olha aí. A lama dele, né? Pra você do blog repórter paulomaciel.com Blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio. Salom Adonai. A paz de Cristo Jesus. A paz. Nada melhor do que a paz.